Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês mais um trecho da leitura do livro do Rothbard, A Grande Depressão Americana, no qual o Rothbard explica toda a crise americana sob a ótica da escola austríaca, sobre a teoria austríaca dos ciclos econômicos e na leitura de hoje, ainda é o primeiro capítulo, o Rothbard continua a apresentar a teoria dos ciclos econômicos, a teoria austríaca, e é simplesmente uma continuação da leitura que eu coloquei ontem, é o capítulo subsequente já, eu estou querendo dividir ele em partes, em algumas partes que tem mais a ver. Para quem está acompanhando com a leitura, é a página 52, o título desse subcapítulo é A Explicação, Boom e Depressão, e é basicamente sobre isso que a gente vai ler hoje, que eu vou discutir na sequência. Então, começando, A Explicação, Boom e Depressão. No mercado puramente livre e desimpedido, não haverá aglomerado de erros, porque os empreendedores treinados não vão todos cometer erros ao mesmo tempo. O ciclo de boom e depressão é gerado pela intervenção monetária no mercado, especialmente, especificamente, na expansão do crédito bancário para as empresas. Imaginemos uma economia com uma certa oferta monetária. Parte do dinheiro é gasto no consumo, o resto é poupado e investido numa imensa estrutura de capital, em várias ordens de produção. A proporção entre consumo e poupança, ou investimento, é determinada pelas preferências temporais das pessoas, o grau em que elas preferem satisfações presentes ou futuras. Quanto menos elas preferirem no presente, menor será a sua taxa de preferência temporal. E menor, portanto, a taxa pura de juros, que é determinada pelas preferências temporais dos indivíduos na sociedade. Uma taxa mais baixa de preferência temporal será refletida em maiores proporções entre investimento e consumo, no prolongamento da estrutura de produção e em formação de capital. Preferências temporais mais altas, por outro lado, refletir-se-ão em taxas de juros puras mais altas e numa proporção menor entre investimento e consumo. As taxas de juros finais do mercado refletem a taxa de juros pura mais ou menos o risco empresarial e os componentes de poder de compra. Graus variados de risco empresariais produzem uma estrutura de taxas de juros em vez de uma única taxa de juros. E os componentes do poder de compra refletem mudanças no poder de compra do dólar, assim como a posição específica de um empreendedor em relação a mudanças de preços. O fator crucial, porém, é a taxa de juros pura. Essa taxa de juros se manifesta primeiro na taxa natural, que é aquilo que costuma ser chamada de taxa de lucros. Taxa de lucros corrente. Essa taxa corrente se reflete na taxa de juros no mercado de empréstimos. Taxa essa que é determinada pela taxa de lucros corrente. O que acontece quando os bancos imprimem dinheiro novo? Sejam cédulas ou depósitos bancários, e o empresta às empresas. O dinheiro novo jorra no mercado de empréstimos e reduz a taxa de juros dos empréstimos. Parece que a oferta de fundos poupados para investimentos aumentou, porque o efeito é o mesmo. A oferta de fundos para investimento aparentemente aumenta e a taxa de juros diminui. A inflação bancária, em suma, cria para os empresários a ilusão de que a oferta de fundos poupados é maior do que na verdade é. Então, quando os fundos poupados aumentam, os empresários investem em processos de produção mais longos. Isso é, a estrutura de capital é alongada, especialmente nas ordens superiores, as mais remotas em relação ao consumidor. Com seus fundos recém-adquiridos, os empresários provocam o aumento de preços do capital e dos bens de outros produtores, e isso estimula uma transferência dos investimentos das ordens inferiores, próximas ao consumidor, para as ordens superiores de produção, mais distantes do consumidor, das indústrias de bens de consumo para as indústrias de bens de capital. Se esse fosse o efeito de uma queda verdadeira nas preferências temporais e de um aumento na poupança, não haveria problema nenhum. E a nova estrutura alongada da economia poderia sustentar-se indefinidamente. Mas essa transferência é produto da expansão do crédito bancário. Logo, o dinheiro novo começa a descer dos mutuários empresariais para os fatores de produção, nos salários, nos aluguéis, nos juros. Porém, a menos que as preferências temporais tenham mudado, e não há qualquer motivo para achar que isso tenha acontecido, as pessoas logo gastarão suas rendas maiores nas antigas proporções entre investimento e consumo. Em suma, as pessoas logo restabelecerão as antigas proporções, e a demanda vai se transferir das ordens superiores, onde estavam, para ordens inferiores. As indústrias de bens de capital verão que seus investimentos foram equivocados, que aquilo que eles julgaram lucrativo na verdade não é, porque não há demanda de seus consumidores e empreendedores. As ordens superiores de produção revelaram-se um desperdício, e os maus investimentos têm de ser liquidados. Uma das explicações preferenciais da crise é que ela deriva do subconsumo, da ausência de demanda dos consumidores por bens a preços que seriam lucrativos. Mas isso vai contra o fato geralmente conhecido de que são as indústrias de bens de capital, e não as de bens de consumo, que realmente sofrem durante uma depressão. A ausência é de demanda empresarial pelos bens das ordens superiores, e isso, por sua vez, é causado pelo retorno da demanda às antigas proporções. Em suma, os empresários foram iludidos pela inflação do crédito bancário a investir demais em bens de capital de ordens superiores, que só poderiam ser mantidos com prosperidade, por meio de preferências temporais mais baixas, e maiores poupança e investimento. Assim que a inflação chega à massa do povo, a antiga proporção entre consumo e investimento se restabelece, e os investimentos empresariais nas ordens superiores revelam-se um desperdício. Os empresários foram induzidos a esse erro pela expansão do crédito e por sua interferência na taxa de juros de livre mercado. O boom, então, é na verdade um período de investimentos ruinosamente equivocados. É o momento em que os erros são cometidos, por causa da interferência do crédito bancário no livre mercado. A crise chega quando os consumidores vêm restabelecer as proporções que desejam. A depressão é, na verdade, o processo por meio do qual a economia se ajusta após os desperdícios equivocados do boom e restabelece o serviço eficiente dos desejos do consumidor. O processo de ajuste consiste na rápida liquidação dos investimentos ruinosos. Alguns serão integralmente abandonados, como as cidades fantasmas construídas durante o boom de 1816 e 1818 e abandonadas durante o pânico de 1819. Outros serão transferidos para outros usos. O princípio sempre será não chorar pelos erros pregressos, mas fazer um uso mais eficiente do estoque existente de capital. Em suma, o livre mercado tende a satisfazer os desejos do consumidor expressados voluntariamente com eficiência máxima. E isso inclui os desejos relativos do público pelo consumo presente e futuro. O boom inflacionário atrapalha essa eficiência e distorce a estrutura de produção, que deixa de servir adequadamente os consumidores. A crise assinala o fim dessa distorção inflacionária e a depressão é o processo por meio do qual a economia volta a servir os consumidores de maneira eficiente. Em suma, e é muito importante entender isto, a depressão é o processo de recuperação e o fim da depressão anuncia o retorno à normalidade e a eficiência ótima. Portanto, longe de ser um flagelo maligno, a depressão é o retorno necessário e benéfico da economia à normalidade após as distorções impostas pelo boom. O boom, então, exige a quebra. Como, obviamente, leva pouco tempo para que o dinheiro novo passe das empresas para os fatores de produção, por que os booms não terminam todos rapidamente? A razão é que os bancos chegam com um resgate. Vendo os fatores sendo afastados delas pelas indústrias de bens de consumo, vendo que os seus custos aumentam e que os fundos acabam, as empresas mutuárias outra vez voltam-se para os bancos. Se os bancos expandirem ainda mais o crédito, podem outra vez salvar a pele desses mutuários. O novo dinheiro é outra vez derramado nas empresas e elas outra vez podem afastar os fatores das indústrias de bens de consumo. Em suma, o crédito bancário, em contínua expansão, pode manter os mutuários um passo à frente da retribuição dos consumidores. Nisso, como vimos, é que consiste a crise e a depressão, a restauração, por parte dos consumidores, de uma economia eficiente e o fim das distorções do boom. Obviamente, quanto maior for a expansão do crédito e quanto mais ela durar, mais durará o boom. O boom terminará quando a expansão do crédito bancário finalmente parar. Claro que, quanto mais longo for o boom, mais ruinosos serão os erros cometidos e mais longo e rigoroso será o reajuste depressivo necessário. Assim, a expansão do crédito bancário principia o ciclo econômico em todas as suas fases. O boom inflacionário, marcado pela expansão da oferta de dinheiro e por maus investimentos. A crise, que chega quando a expansão do crédito termina e os maus investimentos tornam-se evidentes. E a recuperação depressiva, o processo necessário de ajuste por meio do qual a economia retoma as maneiras mais eficientes de satisfazer os desejos dos consumidores. Especificamente, quais são os traços essenciais da fase de recuperação depressão? Os projetos ruinosos, como dissemos, devem ser abandonados ou usados da melhor maneira possível. As empresas ineficientes, incentivadas pelo boom artificial, precisam ser liquidadas, ou ter suas dívidas reduzidas, ou passar para as mãos de seus credores. Os preços dos bens de consumo devem cair, particularmente nas ordens superiores de produção. Isso inclui bens de capital, terras e salários. Assim como o boom foi marcado por uma queda na taxa de juros, isso é, por diferenciais de preço entre os estágios de produção, a taxa natural ou taxa corrente de lucro, e também pela taxa de empréstimos. A recuperação depressiva consiste no aumento desse diferencial de juros. Na prática, isso significa uma queda nos preços de bens de ordens superiores em relação aos preços nas indústrias de bens de consumo. Não só os preços de máquinas específicas devem cair, mas também os preços agregados inteiros de capital, como, por exemplo, os valores de ações e de imóveis. Na verdade, esses valores devem cair mais do que os rendimentos dos ativos, por refletir a alta geral na taxa de juros de retorno. Como os fatores precisam transferir-se das ordens superiores de produção para as inferiores, existe um desemprego friccional, inevitável em toda a depressão. Mas ele não precisa ser maior do que o desemprego que acompanha qualquer outra grande mudança na produção. Na prática, o desemprego será agravado pelas muitas falências e pelos grandes erros revelados, mas ele não precisa ser mais do que temporário. Quanto mais rápido o ajuste, mais efêmero será o desemprego. O desemprego ultrapassará a frase friccional, tornando-se realmente agudo e duradouro, somente se os salários forem mantidos artificialmente altos e impedidos de cair. Se os salários ficarem acima do nível de livre mercado que equilibra a oferta de trabalho e a demanda por ele, os trabalhadores ficarão permanentemente desempregados. Quanto maior o grau de discrepância, pior será o desemprego. Eu vou prosseguir com a leitura por mais um capítulo. Efeitos secundários da depressão A contração deflacionária do crédito Enumeramos os traços essenciais da depressão Outros traços secundários também podem desenvolver-se Por exemplo, a deflação A redução da oferta monetária Não é necessariamente durante uma depressão Não é necessária durante uma depressão A fase de depressão começa com o fim da inflação E pode continuar sem quaisquer novas mudanças do lado da moeda A deflação quase sempre aparece, porém, em primeiro lugar Em primeiro lugar, a inflação surgiu como expansão do crédito bancário Agora, as dificuldades financeiras e as falências entre os mutuários Levam os bancos a baixar a crista e a contrair o crédito No padrão ouro, os bancos têm outra razão para contrair o crédito Eles poderiam ter parado com a inflação por causa da fuga do ouro para outros países A ameaça dessa fuga força-os a contrair seus empréstimos por liquidar Além disso, a irrupção de falências pode fazer com que os bancos comecem a ser questionados E os bancos, por serem intrinsecamente falidos Estão longe de poder se dar o luxo de enfrentar esses questionamentos Por isso, a oferta monetária vai se contrair por causa de corridas bancárias reais E por que os bancos vão reforçar sua posição por meio dessas corridas Outro traço secundário comum das depressões é um aumento da demanda monetária Essa corrida pela liquidez é resultado de diversos fatores Primeiro, as pessoas esperam que os preços caiam por causa da depressão e da deflação E, portanto, vão guardar mais dinheiro e gastar menos em bens Esperando a queda dos preços Segundo, diante da pressão dos bancos e de outros credores Os mutuários tentarão pagar suas dívidas liquidando outros ativos para obter moeda Terceiro, a irrupção de perdas empresariais e de falências Faz com que os empresários fiquem cautelosos para investir Até que o processo de liquidação tenha acabado Com a queda na oferta monetária e com o aumento na sua demanda A queda geral de preços é, por consequência, uma característica da maioria das depressões A queda geral de preços, porém, é causada pelos traços secundários das depressões E não por seus traços intrínsecos Quase todos os economistas Até mesmo aqueles que enxergam que se deveria permitir que o processo de ajuste depressivo Funcionasse sem impedimentos Tem uma visão muito negativa da deflação secundária E da queda de preços E afirmam que elas agravam sem necessidade O rigor das depressões Todavia, essa visão é incorreta Esses processos não apenas não agravam a depressão Como tem efeitos positivos benéficos Por exemplo Não há qualquer justificativa para a hostilidade comum ao entesouramento Não existe critério, em primeiro lugar, para definir entesouramento A acusação inevitavelmente se reduz a fulano achar que Beltrano Mantenha um saldo líquido maior do que fulano Julga apropriado para Beltrano Com certeza, não há qualquer critério objetivo Para dizer quando um aumento no saldo líquido se torna um entesouramento Em segundo lugar Vimos que a demanda monetária Aumenta como resultado de certas necessidades e valores das pessoas Numa depressão Temores de liquidações empresariais e expectativas de quedas de preços Dão um incentivo especial a esse aumento Quais os critérios para dizer que essas estimativas são ilegítimas? A queda geral de preços é a maneira de satisfazer um aumento na demanda monetária Pois preços mais baixos significam que os mesmos saldos líquidos terão maior eficácia Maior força real diante de bens e serviços Em suma, o desejo por maiores saldos líquidos reais agora foi satisfeito Além disso, a demanda por dinheiro voltará a diminuir Assim que terminarem os processos de liquidação e de ajuste Quando a liquidação se completa Somem as incertezas relacionadas às falências iminentes E acaba a corrida dos mutuários por liquidez Uma queda rápida e desimpedida nos preços Tanto em geral Com os ajustes para a relação monetária alterada E nos bens das ordens superiores em particular Com os ajustes para os maus investimentos do boom Concluirá com celeridade os processos de realinhamento E porá um fim às expectativas de novas quedas Assim, quanto mais rápido acontecerem os diversos ajustes Primários e secundários Mais cedo voltará a cair a demanda monetária Isso, é claro, é apenas uma parte do retorno à normalidade da economia geral Nem o aumento do entesouramento Nem a queda de preços interferem sob qualquer aspecto No ajuste depressivo primário O traço importante do ajuste primário É que os preços dos bens de produção Caem mais rápido do que os dos bens de consumo Ou, mais precisamente Os preços das ordens superiores Caem mais rapidamente do que os dos bens das ordens inferiores Não há interferência no ajuste primário Se todos os preços caem numa certa medida Há, no mais, um mito Comum tanto entre economistas quanto entre leigos De que os preços em queda Têm um efeito depressivo sobre a economia Isso não é necessariamente verdade O que importa para a economia Não é o comportamento geral dos preços Mas os diferenciais de preços Entre os preços de venda E os custos A taxa natural de juros Se os salários, por exemplo Caem mais rapidamente do que os preços dos produtos Isso estimula a atividade econômica e o emprego A deflação da oferta monetária Por meio da contração de crédito Teve uma sorte tão ruim Quanto o entesouramento com os economistas Até mesmo teóricos misesianos Deploram a deflação E não vêem qualquer benefício saindo dela Contudo A contração deflacionária do crédito Ajuda muito a acelerar o processo de ajuste E com isso a conclusão da recuperação econômica De maneiras ainda por reconhecer O ajuste consiste, como sabemos Num retorno ao padrão desejado de consumo e poupança Porém, é necessário menos ajuste Se as próprias preferências temporais mudam Isso é, se a poupança aumenta E o consumo cai em relação a ela Em suma, aquilo que pode ajudar uma depressão Não é mais consumo Mas pelo contrário Menos consumo e mais poupança E coincidentemente Mais investimento A queda nos preços Incentiva mais poupança E menos consumo Ao alimentar uma ilusão contábil A contabilidade empresarial Registra os valores dos ativos Em seu custo original É bem conhecido Que aumentos gerais de preços Distorcem o registro contábil O que parece ser um grande lucro Pode ser não mais do que suficiente Para substituir os ativos Que agora tem maior preço Durante uma inflação Portanto, os lucros empresariais São muitíssimo exagerados E o consumo é maior do que seria Sem a ilusão contábil Talvez haja consumo de capital Até mesmo sem que o indivíduo saiba Numa época de deflação A ilusão contábil se inverte O que parecem perdas E consumo de capital Podem até significar lucros Para a empresa Porque agora o custo De substituição dos ativos É muito menor Esse exagero das perdas Porém Restringe o consumo E incentiva a poupança Uma pessoa pode achar Que está meramente Substituindo capital Quando na verdade Está acrescentando investimentos A contração do crédito Terá outro efeito benéfico Na promoção da recuperação Porque, como vimos A expansão do crédito bancário Distorce o livre mercado Ao reduzir os diferenciais de preços A contração do crédito Por outro lado Distorce o livre mercado Em sentido inverso O primeiro efeito Da contração deflacionária Do crédito É a redução da oferta monetária Nas mãos das empresas Particularmente Nos estágios superiores De produção Isso reduz a demanda Por fatores Nos estágios superiores Reduz os preços E as rendas dos fatores E aumenta os diferenciais De preços E as taxas de juros Ela incita A transferência de fatores Em suma Dos estágios superiores Para os inferiores Mas isso significa Que a contração do crédito Quando segue De expansão do crédito Acelera o processo De ajuste no mercado A contração do crédito Faz com que a economia Volte para as proporções Do livre mercado Muito mais rápido Do que seria possível Sem ela Porém Pode-se objetar Será que a contração Do crédito Não poderia compensar Excessivamente Os erros do boom E causar ela mesma Distorções Que precisam ser corrigidas É verdade Que a contração Do crédito Pode fazer Compensações Excessivas E enquanto Continuar a contração Ela pode fazer Com que taxas De juros Sejam maiores Do que os níveis De livre mercado E que o investimento Seja menor Do que o livre mercado Mas como a contração Não causa Nenhum Mal investimento Positivo Ela não levará A nenhum doloroso Período De depressão E de ajuste Se os empresários Forem erroneamente Induzidos A pensar Que há menos Capital disponível Para investir Do que realmente há Disso não se seguirão Quaisquer perdas Duradouras Na forma De investimentos Desperdiçados Além disso Na natureza Das coisas A contração Do crédito É seriamente Limitada Ela não pode Progredir Além da medida Da inflação Anterior A expansão Do crédito É que não tem Nenhum limite Nessa ordem E essa Será A leitura Então O que a gente tem aqui A gente tem Muitos argumentos Interessantes E muitas Muitas conclusões Interessantes Do boom E da depressão Primeiro O boom Acontece Isso daqui Essa leitura De hoje É Basicamente O núcleo Da teoria Da teoria Do ciclo econômico Teoria austríaca Você tem Um aumento Na moeda Você tem Um aumento De crédito Um aumento Por qualquer razão Que seja Mais empréstimos Acontecendo Menores taxas De juros Isso faz A quantidade De crédito No mercado Aumentar Com isso Os empreendedores Eles vão Preferir Investir Em Em bens De capital Ao invés De bens De consumo Em bens De capital De ordem Superiores Mais distantes Dos clientes Por que? Por que essa preferência Para bens de capital De ordem Superiores? Porque uma diminuição Na taxa De juros Gera Um impacto Na avaliação Financeira Desses Empreendimentos Quem estiver Acostumado Com análise Financeira Vai conhecer Alguns métodos O método Ou por exemplo Uma forma mais fácil O valor presente De um ativo Ele é calculado Com taxas De juros Em Períodos Por exemplo Se eu tenho 100 reais E Estou na dúvida Entre comprar Uma televisão Hoje Ou uma televisão Daqui a um ano Eu tenho Que saber Qual é o valor Dessa televisão Daqui a um ano O valor dela Daqui a um ano Vai ser Diferente Financeiramente Vai ser Um Vai ser Nominalmente Diferente Quando você faz O cálculo Do valor presente Você traz Para o valor De hoje O valor Dessa televisão Que você conhece No futuro Por exemplo Supondo Uma taxa De juros No ano De 10% Uma televisão Que daqui a um ano Vai custar 110 reais Hoje Custa 100 Isso É o método Do valor presente E esse método Essa análise Ela é usada Para Fazer análise Econômica Fazer análise De viabilidade Econômica Um outro Método Que pode usar É o método Da Qual que é o nome Das taxas De desconto Você calcula O fluxo Fluxo de caixa Descontado Você calcula Todo o fluxo De caixa Que o seu Entrendimento Vai ter E depois Você começa A trazer Esse fluxo De caixa A valor presente De todos os anos Essa taxa De desconto Vai ser A inflação E vai ser Algumas outras Por exemplo Risco Essas coisas O que Que essa análise Faz O quanto Que vale Todo o fluxo De caixa Dessa empresa Hoje E esse vai ser O valor Da empresa É um dos métodos De você avaliar A empresa É um método Bem Quantitativo Bem Quantitativo Ele traz Um número Bem Mais confiável Do que outros Métodos Quando você Reduz a taxa De juros O impacto Que ela tem Sobre um Investimento Com um prazo Maior de retorno É mais Significativo Do que Em emprestimo Do que Em empreendimentos Com uma taxa De retorno Mais imediata Por que? Porque você vai ter O seu retorno Lá na frente Você vai Ficar com Investimento Durante 4 5 anos Até esse investimento Começar a dar lucro Se você Faz um investimento Que começa a dar lucro Daqui a um mês Ou daqui a um ano Uma redução Na taxa de juros Vai ter um impacto Menor Porque você Não está Pegando dinheiro Em emprestado Por muito tempo Você não está Sendo financiado Por muito tempo O seu custo De captação O seu custo De capital É muito menor Então por isso Uma diminuição Na taxa de juros Faz os empreendedores Preferirem bens De ordens De capital Mais elevadas Outra coisa A inflação Ela também Acontece E ela também Tem um papel Nisso A inflação Vai fazer A inflação Monetária Vai fazer Com que tenha Mais dinheiro Disponível Ou seja Salários Vão aumentar Renda Vai aumentar Como um todo E as pessoas Vão começar A gastar Essa renda nova Nas antigas Proporções Entre Poupança E consumo Então elas Vão continuar Consumindo Como se Não tivesse Nada mudado Então por isso Você vai ter Um aumento Nos preços Só que Os empreendedores Que fizeram Investimento Em ordens De capital Mais elevadas Eles acham Que as preferências Temporais Das pessoas Diminuíram Eles acham Que as pessoas Estão preferindo Consumir No futuro E não Agora Só que Isso acontece Ao mesmo tempo Que as pessoas Estão consumindo Na mesma proporção Que antes Então isso faz Ao mesmo tempo Você estimular Consumo E estimular Poupança Estimular Poupança Não Estimular Investimentos De longo prazo Como as pessoas Estão Querendo Consumir Mais Consumir Mais Agora Investimentos Em ordens Inferiores De capital Investimentos Em capital De ordens Inferiores Vão ser Vão acontecer Precisam acontecer Para saciar Essa demanda Então começa A criar Um cabo De guerra Uma disputa Pelo crédito Entre as ordens Inferiores De produção E as ordens Superiores As duas Estão competindo Pelo crédito Se você tem Mais competição Por alguma coisa O preço Dessa coisa Aumenta Crédito É dinheiro Qual que é o preço De dinheiro? A taxa de juros Então a taxa de juros Começa naturalmente A subir Ela volta A subir Isso quer dizer Que Aqueles investimentos Que você pegou No começo Para investir Em ordens Superiores De produção Vão começar A ficar com Custo de capital Cada vez mais caro E esse custo De capital Uma hora Vai ficar caro Demais No momento Que Os bancos Param de emprestar Ou cessam A inflação Monetária Esse Esse processo Vai Parar Essa disputa Vai parar E vai começar A vencer Aquele ramo Que os consumidores Preferem Que são os ramos De ordens Inferiores Então O investimento Que aconteceu No começo Da cadeia De produção Os investimentos Em ordens Superiores Vai começar A murchar Essas empresas Vão começar A ter Prejuízo Bastante Prejuízo E elas vão começar Ou abandonar Os investimentos Os empreendimentos Ou começar A realocar Esses investimentos Em ordens Mais próximas Do consumidor Vão vender Para outros Indivíduos Que Estão vendo Oportunidades De lucro E essas Oportunidades Estão Nas ordens Inferiores De produção Quando isso Acontece Você tem A depressão Essa é a fase Da depressão E aí O que vai acontecer Vai começar A ter um monte De gente Comprando Vai ter Bastante Investimento Nas ordens Inferiores E você vai ter Uma quebra Generalizada Nas ordens Superiores De produção De empresas De ordens Superiores De produção Isso Isso É o efeito Isso É a crise Isso É a depressão E o Rothbard Ele coloca Bem claramente Que a depressão Ela não é Um momento Indesejável Pelo contrário Ele é muito desejável É o momento No qual As correções Econômicas Acontecem É na hora Que os investidores Que fizeram Investimentos De longo prazo Errados Induzidamente Errados Eles Liquidam E esse E esse capital Passa a ser empregado Nos investimentos De curto prazo Restaurantes Mercados É Cabeleireiros Coisas de consumo Cinema Isso daí É o que vai Gerar crise E aqui o Rothbard Ele coloca Outros dois Problemas Que acontecem Não são Consequências Intrínsecas A crise Mas elas Acontecem Geralmente São efeitos Secundários Sabe Por exemplo Qual que é o efeito De você pular Na piscina Ah Você se molhar Depois que você sai da piscina Você se seca É tipo isso É um efeito Que não é Por causa da crise Mas geralmente Está junto Por causa das condições Que acontecem Ele Ele Diria assim Não é um efeito A priorístico O que que acontece Geralmente Deflação E entesouramento O que que é entesouramento Você parar de consumir E você começar a deixar dinheiro guardado Poupança líquida O outro efeito É a deflação Ou seja As coisas começam a ter Queda nos preços Os austríacos Eu como austríaco Falo Deflação é uma coisa maravilhosa Deflação É Deflação é uma coisa linda Sério E entesouramento Não tem nada De mal Por si O que que é o entesouramento Você guardar dinheiro Ao invés de gastar em produtos O que que isso quer Não quer dizer que você está investindo Quer dizer que você está guardando dinheiro Você está deixando dinheiro em espécie Saldos líquidos Tá Conta bancária Líquida Para isso ser considerado um investimento Você tem que aplicar isso em algum lugar Um tesouro direto Comprar ações Comprar bitcoin Sei lá O que que é o entesouramento Ele vai tirar a liquidez do mercado E vai mostrar Vai falar para as pessoas Olha A gente está preferindo Manter a moeda corrente A gente está preferindo manter Saldos líquidos A gente está com uma expectativa Muito incerta E a gente está preferindo Não investir em nenhum lugar Porque esses investimentos estão Muito arriscados Está todo mundo quebrando Mas a gente também não quer consumir Saldos líquidos Esse é o entesouramento No próximo capítulo A gente vai falar sobre as críticas Sobre o keynesianismo E assim É horrível O keynesianismo Condena sob todas as forças O entesouramento Fala que isso vai fazer as pessoas Pararem de gastar E que isso vai fazer a economia quebrar Não Não é isso Isso daí é simplesmente as pessoas falarem Olha A gente está preferindo manter dinheiro guardado Do que gastar E quem é qualquer outra pessoa Para dizer que Essa prática Está incorreta Nada O valor dessa outra pessoa É tão subjetivo Quanto o dessa primeira Então nada A gente tem de errado nisso O que é que O keynesianismo Bom, depois a gente vai falar Do keynesianismo Então eu não vou me aprofundar Nele aqui Vai ser nos próximos vídeos O problema da deflação É o seguinte O problema Alegado Da deflação A deflação não tem problemas As pessoas dizem Que tem problemas O problema que se diz Da deflação É o seguinte Olha Se todos os preços Estão caindo Eu não vou comprar Eu não vou consumir Porque os preços amanhã Vão estar menores do que hoje Então isso vai virar Uma espiral Crescente Que vai fazer Você nunca Vai consumir nada Porque os preços Vão sempre diminuir E por causa disso Você vai entrar em crise Porque ninguém vai vender Nada nunca E todo mundo Vai ficar esperando Os preços caírem Para sempre E aí a economia Vai quebrar Essa é a visão Da deflação Na economia mainstream A única escola de economia Que fala que a deflação Tem um efeito benéfico É a escola austríaca Qual que é A explicação É a seguinte O valor de alguma coisa É subjetivo Num efeito deflacionário Você está falando Olha A gente Não quer consumir Esses bens Agora Por enquanto Nada de errado Além disso A deflação Tem um efeito benéfico É o seguinte Com menos Com os preços caem Assim Você nunca vai ter Essa espiral Que as outras escolas falam De você ficar esperando Indefinidamente o consumo Porque você precisa Consumir Alguma coisa Você tem que Consumir comida Roupas Transporte Água Café Energia elétrica Então Você tem Consumos Que acontecem Diariamente Mesmo que você saiba Que amanhã O preço dele Vai ser menor São consumos Assim De subsistência Esse consumo Vai continuar Sempre E depois As pessoas Não vão ficar Esperando cair Os preços Indefinidamente As expectativas Delas Sobre esses preços Tem um grau De incerteza E Mais cedo ou mais tarde As pessoas vão começar A consumir Falando Ah beleza O preço já caiu demais Mesmo que elas saibam Que esse preço Vai cair Possivelmente No futuro Ou tem uma grande chance De cair no futuro É isso A deflação Além disso Ela acontece porque O setor bancário Ficou mais enxuto Ele liquidou Aquelas dívidas Que as empresas tinham Isso quer dizer Que tem menos dinheiro Circulando na economia Ter menos dinheiro Circulando na economia Quer dizer que Cada Unidade De moeda Vale mais Isso É a deflação Na essência Cada moeda Vale mais É como se Todo mundo Ficasse mais rico Todo mundo consegue Consumir mais Investir mais Cada centavo De dólar Que você tem No bolso Ou de real Tem um efeito Maior Vocês entendem? O efeito Da deflação É esse Então Eu acho Que já consegui Deixar bem claro Aqui alguns efeitos Os efeitos principais A razão De acontecer A crise Eu vou só retomar Rapidamente E aí eu concluo O vídeo O principal A principal razão De ocorrer a crise É uma expansão Na oferta monetária Pode ser Geralmente É do setor bancário Mas pode ser Do setor bancário Privado Público No Brasil Foi do setor público Privado Público A crise de 2014 A 2016 Está explicada Aqui pelo vídeo De hoje Eu vou deixar Na descrição O link Para um vídeo Que eu fiz Da análise Da crise brasileira Um pouco por cima Mas Na verdade Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo O link Do Oh caramba Índice de liberdade Econômica Do Brasil Que eu falei Sobre um pouco Da história Dessa crise Desde o governo Lula Desde o começo Do governo Lula E vou deixar Também O link Das palestras Do Leandro Roque Que falam Da depressão brasileira Lindamente Sob a ótica Da teoria austríaca Do capital Da teoria austríaca Dos ciclos econômicos Então É a mesma leitura Que a gente fez aqui É o mesmo tema Só que é Aplicado A economia brasileira Dos últimos Dois anos Então assim Mais atual Impossível Mais prático Impossível É a mesma teoria É a mesmíssima teoria Inclusive Para quem acha Que eu não expliquei Muito bem Ele faz O desenvolvimento Da teoria Nesse vídeo Então É ótimo Então Só recapitulando É um aumento Na oferta monetária Por parte do setor bancário Ou setor governamental Se o banco central Estiver imprimindo Muito dinheiro Na verdade É a mesma coisa Esse aumento Vai gerar Uma queda Na taxa de juros Essa queda Na taxa de juros Vai estimular Os empreendedores A investir Em ordens superiores De produção Que estão mais distantes Que estão mais distantes Dos consumidores Ao mesmo tempo Que vai estimular Os consumidores A consumir mais Porque eles tem A Percepção De que o dinheiro Que eles tem mais dinheiro Quando na verdade Não tem Esses investimentos Esses investimentos Que estão acontecendo Nas ordens superiores Eles só estão acontecendo Por causa de uma queda Artificial Na taxa de juros Provocada por essa expansão Monetária Essa queda Faz esses investimentos Ficarem lucrativos Mas eles não São lucrativos Não tem capital Para esses investimentos Acontecerem Mas eles vão acontecendo Mesmo assim Eles começam a acontecer Na depressão Esses investimentos Vão ser Liquidados A gente chega lá Daqui a pouco Os consumidores Continuam consumindo Normalmente Talvez até um pouco mais Estimulados Pela Pela inflação Por causa Desse consumo maior Os setores De bens de consumo Vão Começar A fazer investimentos Para atender Essa demanda Então Você vai ter Mais demanda Por crédito A demanda Por crédito Vai começar A subir Vai começar A competir Pelo crédito O setor De produção De baixas ordens Próximos aos consumidores E o setor De altas De ordem mais elevada De produção Os incorretos Você tem uma queda De braço Os dois setores Estão brigando Por causa Dessa briga Por causa Dessa maior demanda Por crédito Os bens A taxa de juros A taxa de juros Vai começar A aumentar Vai aumentar A aumentar A aumentar A aumentar Aí Na hora Que essa taxa De juros Aumenta E na hora Que o crédito Para De ser expandido Pelo setor Pelo setor Bancário Os investimentos Que foram feitos De forma incorreta Vão começar A sofrer prejuízos E vão começar A ser liquidados Vão começar A quebrar A ter abandono Ter um monte de coisa Nesse momento Começa o desemprego Esse desemprego Ele vai migrar Desse setor De produção Para o setor De produção De ordens Mais próximas Aos consumidores Por causa Do desemprego E por causa Das quebras Você vai ter Uma E isso tudo Isso tudo Que eu estou falando É a economia Se reajustando Ela está Passando a oferecer Aos consumidores O que eles desejam Eles desejam Ordens de consumo Hoje A gente vai Dar para eles Consumo hoje Conforme acontece Esse desemprego Você começa A criar Uma sensação De Pessimismo Então você começa A ter preços Abaixando Pessoas Na verdade Antes você Começa a ter Pessoas guardando Dinheiro E por causa Desse Entesouramento Das pessoas Guardando dinheiro O preço Vai começar A baixar E você tem Deflação Esse é o segundo Efeito O efeito secundário Da crise Então Essa é a linha Do tempo Inteira Então eu espero Que tenha Ficado claro E por último Só Esse efeito Negativo Ele só Vai acontecer Para corrigir Os investimentos Incorretos Que aconteceram Lá no começo Da crise Lá no começo Da história Na hora que as taxas De juros Começaram a cair Artificialmente Na hora que Os investimentos Ruins Forem liquidados Está tudo Ótimo Está tudo Resolvido Isso Essa é a história Esse é o efeito Da crise Esse é Essa é a história Da crise Eu espero que vocês Tenham gostado Da leitura Vão ter Várias leituras Vão ter Mais vídeos Aqui na descrição Do vídeo Vocês podem Acompanhar A história Brasileira Por lá Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham se divertido Espero que vocês Tenham se entretido E uma ótima noite